Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN, Murilo Zauit, Murilo que foi vice-governador de Mato Grosso do Sul, ex-prefeito de Dourados, deputado estadual, deputado federal, tem uma caminhada bastante importante, forte, participativa no meio político no Mato Grosso do Sul e do Brasil. Murilo, em primeiro lugar a gente quer agradecer imensamente a gentileza sua de vir aqui falar com a CBN. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui presente nessa manhã e a gente poder estar conversando. Agradecer a você, a sua equipe, que tão carinhosamente me recebeu. Murilo, a gente está em Campo Grande e a gente olha para você na última eleição de 2010. Você foi o mais votado quase aqui, perdendo só para o Delcídio para o Senado. Você é um campograndense praticamente, apesar de ter uma ligação muito forte com a sua Dourados. Mas, recentemente, você volta para o DEM. Esteve por um período afastado. A gente sabe que você tem uma identidade muito forte com democratas, a sua postura política, a sua história política. Fala isso e mostra isso. E você justamente volta para um partido, Murilo, que hoje foi o que mais se fortaleceu no Mato Grosso do Sul. O DEM hoje dobrou de tamanho, quase que triplicou de tamanho. Tem você, tem o Mandetta, tem a deputada federal Tereza Cristina, o Barbózinho, o Zé Teixeira e tantos outros expoentes, nomes importantes espalhados pelo Estado. Qual foi a receita para poder dar esse gás no DEM? Você imagina o meu orgulho de voltar com o DEM, com essas pessoas. E assumindo a presidência do DEM, né? Exatamente, com esses protagonistas. Porque, realmente, são pessoas que eu tenho o maior orgulho de ver como exercer o seu papel como deputado federal, o Mandetta, a Tereza Cristina, e o Zé Teixeira e o Barbózinho aqui na nossa Assembleia. São pessoas que, realmente, estão preparadas para os cargos que eles atuam e têm se destacado dentro, nacionalmente, e aqui no Estado, dando suporte muito grande para o governo do Estado, porque todo governo precisa de governabilidade. E isso é muito importante. E eu, que já fui deputado estadual, já fui deputado federal, conheço bem esse mecanismo, como funciona essa democracia toda. E o Rodrigo teve aqui, sábado, colocando o seu nome do DEM nacional, Democratas Nacional, e eu vi quanto que as pessoas amadurecem. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, naquela manhã, falei, Rodrigo, nós chegamos à Brasília juntos... Você foi deputado federal junto com ele. Em 2003, o presidente, um partido que, naquela época, era o PFL, que era governo. E, de repente, nós chegamos lá e tomamos uma posição, o partido tomou uma posição de ser oposição. Você imagina você aprender a fazer oposição na oposição. Ele não nasceu na oposição, o partido. Ele nasceu no governo. Ele sempre foi governo. Apoiou os governos, participou. Durante oito anos, ele teve a vice-presidência da República do FHC. E, de repente, vem... Olha, nós vamos ser oposição ao governo que estava entrando naquela época, o presidente Lula. E isso daí, para nós, foi um laboratório, foi um aprendizado muito importante, principalmente os deputados do Nordeste, que sempre tinham sido governo. E, de repente, eles se viram na oposição. Você imagina isso como mexeu com o partido. É. Dá uma revirada, né? Exatamente. E o Rodrigo teve a oportunidade de falar isso aqui, que foi um aprendizado, porque, naquele tempo, a gente entrou para ser oposição e se radicalizou. Então, a maturidade mostra hoje ele presidente da Câmara Federal, de um partido que fez oposição, e hoje tem o apoio de todos os deputados. Pré-candidato à presidência. Exatamente. Pré-candidato à presidência da República. Murilo, eu quero saber o seguinte. Fazer o debate. Você estava no PSB e vem para o DEM. Muito bem. Até o seu anúncio que você iria assumir o DEM aqui, o cenário estava muito bem definido. O PSDB aqui, o PDT ali, o MDB ali. Aí surgiu o seu nome recentemente. Há cerca de um mês, você se tornou a noiva mais querida do meio político local. Quando a gente diz noiva é o mais cobiçado, já indicaram você para vice, para todos os pré-candidatos que estão aí. A pergunta que a gente faz é a pergunta que todo jornalista hoje deve estar querendo fazer para você. Afinal de contas, Murilo, você está preparado para ser vice, para ser senador, ou pré-candidato a governador? Conta para nós. Eu penso que hoje o democrata está preparado para assumir qualquer cargo nesse Estado. Nós vamos, assumimos, pacificando o partido. Os quatro parlamentares dos nossos partidos hoje estão unidos no intuito só de fazer o grande debate democrático que nós temos pela frente. Isso que é mais importante para nós. Nós temos um grande debate. E esse grande debate, você vê que está tão vazio que a nível nacional nós não temos esse debate. Quem que é hoje o candidato a presidente da República que congrega a maioria dos brasileiros? Não tem. Não existe isso. E a hora que, o momento em que houver esse candidato a presidente da República, uma pessoa alinhada com o que o brasileiro pensa que ele quer ter um presidente da República, isso vai influenciar e muito nos Estados. Porque toda candidatura presidencial tem um peso muito grande na formação dos candidatos estaduais. Você acredita, então, que aquele Estado ainda tem um processo de construção que está no meio ainda? Não tem processo nenhum. Foram pessoas experientes que colocam o seu nome, cada um com uma experiência de uma forma, o governador com a sua experiência de estar governando, o ex-governador com a experiência de ter sido ex-governador, o juiz com a experiência dele como juiz se propondo a ter um cargo administrativo e essas experiências que fazem com que eles coloquem o nome para esse debate. As sondagens, Lucas, a gente tem mostrado aqui, mostram que mais da metade dos eleitores de Mato Grosso do Sul ainda não decidiram o voto. Exatamente. Isso reflete o que você está vendo? Exatamente, porque quando você vê as pesquisas, você vê a pesquisa de quem já escolheu o candidato. Exatamente. Eles não mostram a pesquisa que as pessoas, não. 30%, 40% já tem seu candidato quando é simulado. Mas 60%, mesmo simulado, ainda não sabem quem vai votar. Porque isso depende muito do nacional. Vai ligar muito no nacional. Porque, por incrível que pareça, a política interfere ainda no Brasil muito na vida das pessoas. Mas a gente sabe também, Murilo, que tanto o Azambuja, quanto o André Putinelli, quanto o próprio Dilon, que recentemente o PDT ficou um pouco mais enfraquecido. Mas a briga por atrair aliados, atrair partidos, ela é diária, ela é constante. Inclusive, imagino que você deve estar sendo assediado constantemente. Exatamente. No eventual possibilidade de um projeto pessoal do DEM, um projeto do DEM para uma disputa do governo. Você vê possibilidade, por exemplo, de fazer esse projeto Ganha Corpo com outros aliados? Consegue atrair? Eu vejo no momento que o DEM começar a fazer essa caminhada, esses encontros regionais que nós vamos fazer. Poder estar participando de um debate, como eu estou nessa manhã aqui, com os nossos parlamentares também participando desse debate. E nós irmos ao encontro que a população quer do perfil dos candidatos na próxima eleição. E qual é o perfil na sua avaliação, que hoje o eleitor está buscando, Murilo? O perfil que as pessoas ainda estão muito assim, elas estão esperando ver o que vai acontecer. Eu vejo muito isso. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque a eleição é em outubro ainda. O presidente queria retomar um ponto que você falou no início, em relação à pacificação do partido. É preciso pacificar o partido. Nós sabemos que o DEM é um partido, como foi falado, que cresceu muito, não só no Brasil, mas aqui em Mato Grosso do Sul, e com pessoas, com grandes nomes da política sul-matogrossense. Como o presidente vai fazer, enquanto presidente, que também existe essa função de mediar os egos, de tentar contemplar todos os interesses, vai conseguir fazer com que isso não atrapalhe a coesão do partido aqui em Mato Grosso do Sul? Não vai atrapalhar, porque cada um já tem definido o caminho que eles pretendem ter. Eu disse no início que a Tereza Cristina chegou, falou, Murilo, eu estou pensando em ir para o DEM. Por quê? Porque ela teve um problema sério em Brasília, com o PSB, e ela praticamente tinha que se encaminhar para outro partido. Não abriu mão da convicção política dela, não é? Exatamente. O setor que ela representa, o trabalho que ela tem lá em Brasília. Então, ela quer o quê? Ela quer a reeleição dela. Então, nós temos que contemplar cada um desses protagonistas no seu projeto político. E isso, nós fizemos uma reunião e todos vão ser contemplados. Ninguém tem projeto pessoal no Democratas. Primeiro ponto. Atualmente, está todo mundo... Ninguém tem projeto pessoal. Então, nós combinamos que nós vamos fazer a caminhada e o projeto, todas as posições que o DEM tomar vão ser contemplados as posições de cada um também. Então, o DEM não está a serviço de nenhuma pessoa, mas está no conjunto. Se o Murilo for candidato a um cargo X, os outros vão estar contemplados e satisfeitos também com o cargo que eles vão disputar. Murilo, a gente sabe que uma pré-candidatura ao governo e é claro que aqui nós não estamos dizendo que o Murilo está assumindo uma pré-candidatura ao governo até porque você nunca disse isso claramente. Exatamente. Está dizendo que existe... Se houver a possibilidade, você vai avaliar o cenário e, se assim for possível, você fará. Vamos imaginar que você precisa de dois senadores. Você precisa ter dois nomes também para poder fortalecer uma caminhada como essa. Como é que se pensa em construir isso? Eu penso que nós temos a facilidade de conversar. Por exemplo, eu converso com todos os pré-candidatos. Não tenho dificuldade nenhuma de conversar com todos. Em livre trânsito, com todos. Estive com todos. Sei o que pensa cada um e foi colocado o que eu estou colocando para vocês também que o democrata hoje não tem comprometimento com A, B ou C. Ou D, que tem quatro pré-candidatos colocados aí. Então, eu penso que nós temos essa facilidade. Quando nós fomos prefeito em Dourados, nós fizemos duas eleições, uma extemporânea e um mandato normal. Nós fizemos uma coligação com 16 partidistas. Aliás, uma coligação não. Aquilo foi uma junção de quase tudo. Exatamente. Então, você vê que a facilidade que nós temos de compor, de conversar, você vai compor, traz o seu projeto. Qual é o seu projeto? Porque os governos executivos, principalmente, pela nossa Constituição, é muito amarrado. A nossa Constituição, quando eu vejo falar o candidato, porque eu vou trabalhar com saúde, eu vou trabalhar com educação, vou trabalhar. Não é que vai trabalhar, tem que trabalhar. Porque a nossa Constituição diz o quê? É obrigação do Estado à educação, à saúde. A nossa Constituição é social. E todo governo executivo tem que ter esse trabalho social muito forte. porque parte, ou quase todo, o seu orçamento é destinado a essa parte, educação, saúde, segurança pública no Estado, assistência social, porque isso é constitucional. O município tem que aplicar, no mínimo, 15% em saúde. Mas qual é o partido, qual é o executivo que aplica 15%? Aplica muito mais. Ele aplica o limite que ele pode. Então, ele faz a saúde no limite do orçamento, das condições que ele tem. E a saúde sempre vai ser uma discussão. Nós precisamos o quê? Tá bom, o Estado vai investir em saúde. Qual é o papel do Estado na saúde? Aí tem que definir isso. A gente acompanhou que, quando você governou Dourados, a cidade ganhou destaque nacional em diversos veículos de comunicação. Ela se tornou uma referência importante no Estado e no país. Você teve uma carreira política passando pelo legislativo e também pelo executivo. Hoje, avaliando a sua carreira, avaliando a si própria, avaliando o cenário no Estado, em que a gente coloca o Dilon, a Zambuja e Putiner, nas últimas pesquisas, os três ali, é igual. Talvez a população ainda não tenha tido uma alternativa. Pode acontecer de você surgir com uma alternativa, diante de tudo que você quase se tornou o senador? Você teve mais de 500 mil votos, foram 512 mil votos. Uma votação como essa hoje elege um governador nesse quadro? Eu penso que, foi o que eu disse já para você, que as pessoas estão esperando. Porque a política hoje está... Ela está tão forte na vida das pessoas, Hoje você assiste o jornal, qualquer jornal, de qualquer emissora, assiste a CBN o dia todo. Qual que é o espaço da política no noticiário? Imenso. Imenso. E a política ligada ao judiciário. Hoje mesmo, a operação, mais uma operação hoje. Todo mundo quer isso. É gente do PT sendo presa, gente do PMDB sendo presa, ex-presidente preso, enfim. Está difícil a gente falar de política com esperança, Murilo. Eu penso o seguinte, que hoje as pessoas... Eu vejo todo mundo, quando acorda de manhã, a primeira coisa... Primeiro, a busca que ele vai fazer é saber qual é a operação do dia. Quem está preso hoje, né? Quem vai ser preso hoje? O cara liga a televisão para assistir o noticiário, para ver aonde está tendo operação. Nós perdemos a esperança de acordar de manhã cedo e ver qual o projeto que foi apresentado ao país, né? A judicialização na política está muito forte. Por quê? Porque os políticos permitiram isso. Então, o judiciário entrou. Ele entrou para fazer um saneamento, para fazer uma limpeza. É igual você está com uma doença, você precisa ser tratado. Então, o judiciário hoje está tratando o legislativo, o executivo, fazendo um tratamento. Deixou ficar muito doente, na sua opinião? Deixou a doença avançar demais, inclusive, né? Tem gente que precisa ser internada para ser tratada, entendeu? Então, eu penso que a população está esperando. Ela não está definida. Não tem nada definido nesse país. Você imagina, nós estamos... O cargo mais importante do país, hoje você não pode falar, olha, vai ser o fulano, o ciclano, que vai ter condições de ganhar. Não, não tem nada definido. Vai definir, por quê? Porque por causa da judicialização na política. Então, as pessoas estão esperando. E quem vai dar esse tom da política, você não tem a dúvida nenhuma. Vai ser o judiciário. Porque nós temos que respeitar, pela nossa democracia, o poder judiciário. Ele vai dizer, esse pode ser candidato, esse não pode ser candidato. Muito bem. Nove horas, um minuto. Nós estamos conversando aqui na rádio CBN com Murilo Zawich, ele que é presidente do Democratas, o DEM regional aqui no Mato Grosso do Sul. Nós, como acontece a cada meia hora, a gente atualiza você sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo, no Repórter CBN. E logo após o Repórter CBN, nós vamos continuar conversando aqui com Murilo Zawich. Já voltamos. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cooperativa de Crédito Uniprime. Sólida na atuação. Prime no relacionamento. Quinta-feira, 12 de abril de 2018. O INSS convocou 152 mil beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para a perícia. O edital que notifica o pente fino foi publicado no Diário Oficial. Os convocados têm até o dia 4 de maio para procurar o Instituto Nacional do Seguro Social. A Polícia Federal faz uma operação contra fraudes entre evidências municipais em sete estados. O dinheiro das instituições era investido em títulos de crédito sem lastro emitidos por empresas de fachada. O esquema pode ultrapassar 1 bilhão e 300 milhões de reais. A Justiça emitiu 60 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão temporária. Policiais militares do Pará encontraram 11 armas no entorno do presídio em que houve uma tentativa de fuga em massa na terça-feira na região metropolitana de Belém. Foram apreendidos fuzis e uma submetralhadora. 21 pessoas morreram na tentativa de fuga. 13 corpos já foram identificados e liberados pelo Instituto Médico Legal. A chanceler alemã Angela Merkel informou que o país não vai participar de ações militares contra o governo sírio. Ela disse, porém, que apoia os esforços do Ocidente para mostrar que o uso de armas químicas é inaceitável. As forças de Bachar Al-Assad são suspeitas de entregar o recurso contra um reduto rebelde no sábado. O dólar comercial está em alta de 0,27% negociado a R$ 3,377. O euro vale R$ 4,163, elevação de 0,28%. No horário de Brasília, 10 horas, 3 minutos. Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM. A rádio que toca notícia. CBN Campo Grande, apresentação, Otávio Neto. Agora são nove horas e cinco minutos. Nós estamos conversando aqui no estúdio da CBN com Murilo Zawit, presidente do DEM. Murilo, na eleição passada, o DEM apoiou a eleição de Reinaldo Azambuja. Você ainda não estava no DEM, naquele momento você estava no PSB, mas o partido apoiou Reinaldo Azambuja, caminhou no decorrer do mandato. naturalmente sempre tem alguém, deixa a desejar, até porque é um relacionamento. E a gente sabe que relacionamentos quase sempre tem problema no meio do caminho. Você hoje está na presidência do DEM, mas você já foi vice-governador de André Putinelli. Então nós temos aqui dois problemas. Temos o DEM, que não está muito alinhado mais com o PSDB, com os tucanos, e você que esteve com André Putinelli. Se tivesse que decidir hoje o seu destino político e tivesse que aliar-se a um desses dois, qual dos dois caminhos você indicaria para o DEM? Eu não indicaria nem a um dos dois. Indicaria que o DEM teria um candidato. Essa é a indicação. Essa é a indicação. Hoje, eu sinto, nesse momento, que tem espaço para o Democrata ser um candidato a governador. Eu já posso usar, Lucas? Eu fiz uma pergunta para o ex-governador André Putinelli, que tem lá, e nós conversamos aqui, Murilo, importante destacar, com a deputada federal Tereza Cristina. E perguntamos a ela, há um mês e pouco, que caminho seguiria o DEM? E ela disse, o DEM eu não sei. Mas todo mundo sabe que caminho eu, Cristina, seguirei. Ela indicou isso. É uma indicação de que mesmo unido, o DEM tem dentro pessoas que vão seguir caminhos distintos. Pode ser que o DEM siga outro caminho, mas me parece que a Tereza Cristina tem uma indicação muito grande, até pela relação que ela tem com o ex-governador André Putinelli. A gente sabe que o André Putinelli conta, faz contas, eu posso usar já? Eu fiz uma pergunta para o Putinelli, eu quero que essa pergunta agora, eu perguntei a ele, e eu gostaria de ver se a gente consegue ter uma resposta. Vamos ouvir a pergunta que eu fiz para o ex-governador André Putinelli. Esse desenho do DEM, como é que fica agora? Tem que perguntar para eles, eles são do DEM. Mas o senhor ficou bom? O senhor quer ter o DEM junto? Todos os partidos que democraticamente discutem, dialogam, como é o caso do DEM, serão bem-vindos ao nosso projeto. O senhor conta com ele? Vamos buscar o apoio do DEM. A gente conhece, a gente sabe que o ex-governador tem essas tiradas, pergunta para o DEM. Então, vou aproveitar isso aqui agora, perguntar para o DEM. E o senhor acabou de dizer aí, então, já respondendo que não tem um caminho. Eu penso o seguinte, a Teresa Cristina é uma pessoa grata. E na vida nós temos que ser gratos, ter gratidão, principalmente para as pessoas que nos dê condições para a gente alcançar os nossos sonhos, as nossas realizações. E ela é uma pessoa grata. Por quê? Porque a forma do André trabalhar a política, ele gosta de trazer as pessoas que ele quer eleger, que ele quer proteger politicamente, para perto dele. E a Teresa trabalhou com o André oito anos como secretária e foi muito eficiente. e você lembra todos os... E eu era vice-governador primeiro no mandato e o Estado passou por vários problemas, principalmente na área de pecuária. Você lembra de interdição, de vacinação e tal. Ela teve um papel muito importante. Ela credenciou para se tornar deputada, inclusive. Exatamente. E ela é grata por ter tido essa oportunidade de ser deputada federal. Mas eu também disse para você que ela esteve comigo e falou, Murilo, eu preciso da minha reeleição. Quer dizer, ela veio formar um projeto de um partido que vai dar condições para ela ser deputada novamente. E o André, não só ela tem que ser grata ao André, e isso daí, essa gratidão, não faz com que você tenha que ficar submissa a uma pessoa. Você pode ser grata a ela, mas você ter seus projetos, e eu penso que o mais importante da vida da pessoa é você crescer e ter seus projetos e buscar esses projetos. E hoje o projeto dela é dentro do DEM, participando desse grupo, e esse grupo vai caminhar junto. E o projeto que for definido para o projeto do partido é o projeto de todos. Não tem projeto pessoal dentro do grupo. Aí, e você pega todos os pré-candidatos ou os candidatos à reeleição ou não, dentro do grupo do governador André, todos sempre foram eleitos pela vontade dele. Então, essas pessoas têm que ser gratas a ele. Eu penso que todos do partido dele têm que defender muito a candidatura dele, porque eu vivi a política, como você disse, nos últimos 20 anos. Eu conheço profundamente a política, e eu digo para você aqui, quantas vezes você quiser, cada eleição como foi decidida. Quando você fala que eu fui o segundo mais votado aqui em Campo Grande e que eu perdi uma eleição, isso daí faz parte do jogo. Posso pegar carona nesse assunto? Pode. Eu vinha de um... Era vice-governador de André, e o André defendia naquele momento a eleição do Moca. O senhor acha que ele poderia ter te ajudado mais? Então, eu não discuto isso. No momento que eu aceitei ser candidato, eu aceitei... Eu fui buscar a minha eleição e o jogo político... Você perdeu a eleição por quantos mil votos? 20 mil votos. 20 mil votos. Então, você nunca viu eu reclamar porque eu perdi, porque é culpa do fulano ou ciclano. Não. Se eu entrei na disputa e o jogo político me fez com que eu perdesse, os interesses deles eram outros, e eu aceitei que os interesses fossem outros e encaminhasse a dobradinha para outro caminho e não para fazer a dobradinha comigo e com o candidato dele. e todos foram eleitos até hoje foram eleitos pela vontade do André. Então, são pessoas que não têm voo próprio, mas têm a vontade do André. Mas a Tereza agora está abrigada no Democratas, faz parte de um projeto e esse projeto do Democratas é para ela. O presidente fala que o DEM em Maturos do Sul tem possibilidade de caminhar sozinho nessas eleições de 2018, tem condições de ter um projeto, mas isso, inevitavelmente, vai cair num nome. Um projeto é um projeto, mas quem vai encabeçar esse projeto é um nome. E o presidente acabou de assumir essa cadeira à frente do partido. Isso é alguma indicação desse nome? Eu penso que eu faço parte desse conjunto. Eu vou sempre, vocês vão ouvir dizer que nós vamos, o DEM vai caminhar unido. Quem apostar que vai ter distensão, que vai ter dentro do grupo, vai ter uma ruptura, vai apostar mal. Nós vamos caminhar unidos. Em julho, as convenções iniciam o dia 20 de julho. dia 20 de julho, o DEM vai ter uma posição clara. O espaço está para nós? Nós conseguimos pôr uma cunha no meio dessas candidaturas? Tem um espaço? A pesquisa mostra isso? Como nós vimos? Vamos pôr sim. Não tenho dúvida nenhuma. Só que vai ser unido com o apoio de todo o grupo. Não vai ter ruptura nenhuma. Murilo, você está há 20 anos, praticamente, também dando sua contribuição para a sua Dourados, para o Mato Grosso do Sul. É empresário, muito bem sucedido, é pecuarista, tem uma vida muito bem resolvida financeiramente. Mas, ainda assim, o que é que te move a querer continuar na política num momento em que as pessoas não querem nem saber de política e olham para o político torcendo bem isso? O que é que move o Murilo? 9, como eu fui ser prefeito em Dourados. Eu tinha definido... Na minha vida, a vida pública sempre aconteceu. Não foi eu me colocando, não, eu vou ser candidato, o que precisa para ser candidato? Eu quero viver de política, eu vou fazer carreira na... Não. Foram sempre acontecendo. Eu fui deputado estadual, entrei na política, virei candidato estadual no dia da convenção, virei deputado federal no dia da convenção, no dia da convenção para deputado federal, eu cheguei lá e não era candidato a deputado federal, virei no dia da convenção. Virei senador. Se a história se repetir, então, vamos aguardar. É. Então, é o debate, é o momento, as coisas vão acontecendo, vai se encaminhando. E vai dando certo de o eleitor, as pessoas que querem votar, começam a demonstrar isso. Murilo, para a gente, chegando aqui já no final do nosso bate-papo, eu quero saber se há esperança, se você confia em um Mato Grosso do Sul melhor, se você confia, acredita que a gente vai viver, ter oportunidade, por exemplo, de viver num país melhor também. Esse ano é um ano de eleições, é um ano em que todos os pré-candidatos, com exceção de alguns, vamos colocar aqui no Estado, por exemplo, doutor Odilon, que não tem envolvimento com o judiciário, que não tem nenhum problema grave, no resto, todos eles estão com problemas. E você se apresenta também com a mesma tranquilidade, é uma pessoa que não está envolvida, e a gente não tem notícias de escândalos, de corrupção, e como a gente tem visto aí, você acha que vai fazer a diferença? Você aposta nisso também? Aposto, aposto, aposto que a população, eu disse para você, que a população está esperando. Tanto que ela está esperando, você vê o alto índice ainda de abstenção de pessoas que não sabem em quem vão votar. Essa disposição que tem hoje nessas pesquisas, mostram quem é mais, se for fulano e fulano, lá na frente eu fico ciclano. Então, é muito ainda, é muito nascente isso, não está nada definido. E eu penso que no Brasil ainda vai acontecer muita coisa pela frente, muitos fatos vão acontecer, nós estamos em abril, as convenções vão acontecer a partir de 20 de julho, a campanha eleitoral é em agosto. E todo dia, o que toma conta do noticiário do Brasil é a política. A política interfere muito hoje na vida das pessoas, não poderia interferir tanto. Você tinha que ter sua vida, fazer seus projetos de vida, sem precisar tanto que a política depender da política. A política não podia estar interferindo tanto na vida das pessoas. E por incrível que pareça, interfere hoje demais, porque qualquer atitude que seja tomada nacionalmente, isso daí interfere nos Estados, interfere na sua vida particular. Os seus projetos de vida, hoje eu tenho certeza que você não faz um projeto de vida porque você não se sente seguro, não se sente tranquilidade para falar, o ano que vem eu vou adquirir isso, ou vou fazer isso com a minha família, ou vou fazer aquilo. Murilo, você vai esperar a eleição do próximo presidente. Bom, Murilo, a gente quer, assim, em primeiro lugar, te agradecer por esse papo coerente e sincero. E nós aqui não fazemos adivinhações, nem tentamos aqui te pressionar para você dizer o que é, até porque você já falou tudo, né, Lucas? Vou aguardar, vou esperar, assim como os eleitores também estão fazendo. Eu acho que isso é uma coerência, é importante. A gente sabe que em julho começam as convenções, a gente só quer dizer para você voltar sempre aqui, porque a gente quer que o DEM, que o projeto do DEM, de todos os partidos, sejam projetos importantes, nós precisamos de projetos importantes nesse Estado. A gente conversou também com o Mandetta, o Mandetta é um homem de projetos, está visando a reeleição, tem uma série de boas propostas, de boas ideias, a gente sabe hoje que o DEM está cercado de boas pessoas, de bons nomes e de pessoas que querem o bem para o Estado e para o país. E tenho o maior orgulho de hoje estar no Democratas e estar fazendo essa caminhada com esses personagens da nossa vida pública. E muito obrigado vocês me dão essa oportunidade, e eu gosto do debate e sempre que possível eu quero estar aqui com vocês. Volte mais vezes. Obrigado. Conversamos com Murilo Zawic, que é presidente regional do Democratas aqui no Mato Grosso do Sul.